Agora o Furacão Latino na luta pela terceira e pela segunda, da ponta Sr. Júlio, meio corpo, um corpo inteiro, Furacão Latino em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Sr. Júlio, segundo para Furacão Latino, depois Vital Class, Jet Set, Sátimo Noted, Sábado de Sol, Colorado San, Jess Salone, por último Chilavé, o resultado do nono páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea.